Termina amanhã o prazo para municípios se cadastrarem no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. São cursos gratuitos de qualificação profissional para as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Vamos falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Até o momento, 417 cidades do país já oferecem vagas para o Pronatec. Quem vai dar mais detalhes sobre esse novo processo de abertura de vagas é o diretor de Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Miller. Boa noite, diretor. O que os municípios devem fazer para se inscrever e oferecer essas vagas, já que o prazo se encerra amanhã, dia 8 de maio? Boa noite, boa noite, telespectadores. Os municípios com mais de 50 mil habitantes na região centro-oeste, norte e nordeste, e os municípios com mais de 80 mil habitantes no sul e no sudeste, devem até amanhã fazer a sua adesão ao Pronatec no site do Plano Brasil Sem Miséria, www.brasilsemmiséria.gov.br. Isso possibilitará não só que muitos e muitos beneficiários dos programas sociais de transferência de renda do governo inscritos no Cade Único dos seus municípios tenham acesso a cursos de capacitação e qualificação oferecidos pelo SENAI, pelo SENAC e pelos Institutos Federais de Educação, mas também possibilitará que o município, esses grandes municípios recebam recursos de um programa de assistência social para fazer a mobilização deste público e o acompanhamento deste público enquanto ele está dentro da sala de aula. Diretor, perdão interrompê-lo, mas qual que é o número de vagas, quais são os cursos e como que vai ser a distribuição desses recursos? Então, os cursos são pactuados entre o município, através da assistência social do município, junto com o Sistema S, SENAI e SENAC e os Institutos Federais de Educação que oferecem as vagas. Tantas vagas, quantas forem negociadas entre estes entes, serão bancadas financeiramente pelo MEC com recursos muito significativos e que permitem dizer que este ano nós vamos atingir mais de 230 mil vagas no Brasil. São mais de 180 diferentes cursos, principalmente cursos destinados a um público que não tem muita escolaridade, que é exatamente este o perfil do público do Plano Brasil Sem Misério, um público mais pobre e que não teve acesso a grande escolaridade. Portanto, estamos oferecendo oportunidades de curso e qualificação que dialogam também com as necessidades concretas do mundo de trabalho em cada um desses municípios.